Olá, tudo bem? Ótima terça pra você, vamos dar lição dos jovens, dos adultos aí, gente? Lição dos jovens de terça-feira é nenhum resquício de legalismo e a lição dos adultos é graça barata. Não, desculpa, é Deuteronômio e Jeremias, tô lendo aqui as minhas anotações que eu faço aqui no caderninho, né? Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, tá bom? E também comentar, o YouTube e o Instagram adoram esse tipo de engajamento, tá bom? Aí você ajuda o canal também. Então, gente, vamos fazer aqui a lição, vamos fazer o resumo? A lição dos jovens, nenhum resquício de legalismo, vem trazendo a importância do nosso comprometimento com Deus. E a gente se compromete com ele a partir do momento que a gente aceita a salvação e a gente decide obedecê-lo. Só que aí, a gente tem aqui duas opções, né? Ou dois extremos que podem acontecer em relação a essa obediência. Ou eu tenho obediência estrita e até mesmo legalista, né? Em que eu acredito que através da obediência eu vou alcançar essa salvação, então eu cumpro todos os mandamentos à risca, acreditando que isso vai me dar a salvação. Então, eu vivo com um fardo muito grande, porque se eu tenho um dia péssimo em que eu faço coisas erradas, eu fico me preocupando. Poxa vida, eu fiz isso de errado, eu não vou pro céu. Sabe aquela coisa assim que muita gente usa? Isso não é legal, não é isso que Deus quer pra nós. E tem o extremo da graça barata, Ou seja, eu aceito essa salvação, só que eu não obedeço. Eu faço o que eu quero, porque se eu aceitei uma vez, eu tô salvo pra sempre. E não é isso que Deus quer de nós. A gente vê que todas as vezes que Moisés dá as instruções pro povo e pede a obediência do povo, essa obediência, ela é condicional. Assim como a permanência, a gente vê na lição dos adultos, que a permanência do povo em Canaã é condicional. E essa condicionalidade vinha do fato de que o povo deveria obedecer a Deus, de que o povo deveria reconhecer a Ele como um único Deus, que não deveria se envolver em idolatria com outros deuses, que não deveria se misturar em casamentos com outros povos idólatras. Porque esse foi o meio que Satanás usou pra levar a idolatria pro meio do povo. Pra que o povo se alimentasse bem. Pra que o povo tratasse viúvas, órfãos, pobres, com dignidade, né? E eu achei interessante o comentário da lição dos adultos, que Ellen White vem falando, que não era o desígnio de Deus que não houvesse pobreza, né? E aí você para assim, não, mas peraí, Deus quer que a gente seja pobre? Não, não é isso. A gente precisa lembrar que muitas coisas que acontecem conosco são fruto das nossas escolhas também. Mas, na verdade, através das instruções que Deus deixou pra o povo, por causa desse cuidado que o povo deveria ter com os mais necessitados, com os marginalizados, com os vulneráveis, não deveria haver mendigos e nem pessoas passando necessidade, né? Porque Deus deixou instruções específicas pra que essas pessoas fossem atendidas, né? Por mais que elas não chegassem à riqueza, né? Elas teriam as suas necessidades supridas. Então, a gente vê aqui que Deus, ele coloca essas recomendações e estatutos porque ele quer o nosso bem. não é uma forma de nos prender. É porque isso é pro nosso bem. E em resposta a essa salvação, as bênçãos que a gente recebe, em gratidão, a gente obedece, tá bom? É esse tipo de relacionamento que tem que haver no plano da salvação. Não o legalismo e não uma ausência de obediência, tá bom? E aqui, falando rapidinho, o livro de Deuteronômio em Jeremias, na lição dos adultos, vem falando de que Jeremias, ele viveu exatamente na época do rei Josias. Lembra que a gente estudou no domingo que o rei Josias achou o livro da lei, que era o livro de Deuteronômio, e estudou com o povo, e fez reformas, etc? Jeremias viveu nessa época, era contemporâneo do rei Josias. Por isso, muitas, algumas citações do livro de Jeremias podem ser encontradas também em Deuteronômio. E a lição dá o exemplo de que vocês me buscarão e me acharão se me buscarem de todo o coração. Isso era algo que Moisés já havia falado em Deuteronômio. O que Jeremias está fazendo é só recuperando, resgatando aquilo para assegurar o povo de que Deus estava ali. Por mais que Deus saiba o fim desde o início, ele não deixa de lutar pelo seu povo, ele não deixa de alertar, ele não deixa de buscar, ele não desiste. E aí a gente vê essas recuperações. Outra coisa importante também, como eu citei, é que Moisés enfatizou que a presença do povo em Canaã era condicionada à sua obediência. E é algo que Jeremias também traz. E a gente vê que isso é verdade, porque no momento em que o povo cede a idolatria, no momento em que o povo faz alianças com nações que estavam ao redor e não confia no Senhor, no deus dos exércitos, vem nações como a Síria, a Babilônia e levam o povo cativo, tiram eles da terra de Canaã. E aí a gente vê que tudo isso já havia sido dito por Moisés no livro de Deuteronômio. Tá certo, gente? Então, encerramos a lição de terça, nos encontramos amanhã pra mais estudo da lição. Não se esqueça de colocar o seu estudo em dia aí também. Tá bom? Compartilhe com os amigos e a gente se encontra. Até! Tchau!